E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só O corpo de um ator de novela da Record é achado no meio do matagal Ele teria se envolvido com uma mulher casada Vejam só pessoal, uma informação de última hora pra vocês aí Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer aqui uma notícia bombástica Que pegou todos hoje pela manhã de surpresa Onde morreu um ator muito famoso da novela Escrava Mãe Da Record TV Aos 42 anos de idade, ele foi encontrado sem vida em uma região da mata Na beira de um rio, próximo à cidade do Rio Claro, no interior de São Paulo O artista ficou muito conhecido por sua interpretação na novela da Record E o culpado por sua morte ainda não foi encontrado O caso está sendo investigado pela polícia neste momento E de acordo com uma notícia publicada no site R7 E divulgada no programa Balanço Geral com Luiz Bat Esse ator teria se envolvido com uma mulher casada Ele havia pedido que a amante terminasse o seu relacionamento com seu marido E ficasse apenas com ele Depois disso, o ator desapareceu e foi encontrado na beira de um rio morto Atualmente, ele morava sozinho na cidade do Rio Claro O seu último trabalho na TV foi em 2015 Como o Capataz na novela Escrava Mãe Um dos grandes sucessos da Record TV Bom, o ator que estamos falando aqui Seria o Gilberto Dessa novela Escrava Mãe Que infelizmente faleceu aos 42 anos de idade Bom, eu vou ficando por aqui Deixa aí se você conhecia esse ator E deixe também as suas mensagens de apoio a amigos e familiares Um grande beijo e um forte abraço Tchau, tchau pessoal